Bom dia! Sol já nasceu lá na fazendinha. Tudo bem, gurias? Como é que vocês estão? Quartou por aqui hoje, quarta-feira. E o dia de hoje, cada dia vocês veem que é uma rotina diferente, né? Cada dia eu faço uma coisa. Na segunda eu tava gravando vídeo, aí ontem eu tava fazendo coisa do fotolivro, hoje eu estou aqui respondendo e-mails, trabalhando. Tenho que responder e-mail, hoje é dia de pagar boleto, gente. Ai, quando chega o dia 20 é uma tristeza. Dia 20 é dia de pagar boleto. Então, tá bom. O importante é que tem dinheiro pra pagar boleto. Pior se não tivesse. Tô quase fazendo um roda-viva aqui pra saber quem que vai ser pago primeiro. Tô quase, mas tá bom. Importante que tá tudo certo. Vamos lá, continuar trabalhando. Hoje eu quero gravar vídeos. Eu tenho, gente, cadê? Aqui, ó. Eu tenho aqui um caderninho cheio de vídeo. Ó, aqui é vídeo, aqui é vídeo e aqui é vídeo. Tudo ideia de vídeos pra gravar pra vocês. Então, vamos ver. Eu queria gravar um vídeo de look, mas um vídeo de look eu preciso passar todos os looks. Então, se minha mãe me ajudar... Mãe, você passa roupa pra mim? Look pra gravar vídeo. E ela passa. Então, tô querendo gravar um vídeo de looks pra vocês. Tipo assim, cinco looks de coturno, cinco looks pra usar no inverno. Sei lá. Não sei, porque também não tem muito onde a gente sair, né? Então, não adianta querer bular uns looks muito legal, assim, porque a gente não pode sair de casa. Então, cinco looks pra ficar no sofá. Cinco looks pra assistir Netflix. Talvez fosse uma ideia melhor. Mas, enfim, gente. Vamos trabalhar desde já. Não saia daqui sem se inscrever no canal, tá bom? Não saia daqui sem se inscrever se você ainda não for inscrito. E manda esse canal aqui pra alguém, pra sua amiga, pra sua prima, irmã, mãe, vizinha, sogra, qualquer pessoa. E fala, se inscreve aí no canal dessa guria. Vamos ajudar ela a crescer esse canal. Vamos chegar logo aos cem mil. Eu sei que falta muito, mas a gente chega lá. Fé. E agora vamos continuar trabalhando por aqui. Ai, que bonito esse cabelo. Arrasou. Gente, passei a manhã inteira aqui no computador. Por isso que não gravei muita coisa pra vocês. Aqui tem o vídeo, ó. Vlog. Eu tenho uma editora que, graças a Deus, edita os vídeos pra mim. É a Camila. Então, ela mandou o vídeo aqui, que é o vídeo que eu vou postar hoje pra vocês. E olha que bonitinha. Ela faz as capas aqui, daí eu escolho qual capa que eu quero colocar no YouTube. Que vai ser essa daqui. Ela intercala. Achei uma gracinha, vou escolher essa capa aqui. E vou subir. Aqui, ó, já tem os vídeos que eu tô mandando pra ela, que eu vou postar pra vocês, não sei quando. Acho que amanhã ou depois, que é o vídeo de recebidos. Então, já tô mandando pra ela aqui. De tarde já vou gravar mais vídeo. Já tava aqui no WhatsApp, no e-mail aqui com o pessoal. Então, boleto pra pagar. Muita coisa pra fazer, gente. Vamos lá, que tem ainda muito trabalho por aqui. Gente, eu subi aqui no closet agora. Não tá a coisa mais organizada do mundo, mas vai ficar assim, porque a gente não tem prioridades, né? No caso, a prioridade não é organizar o closet. Toda vez que vocês me veem, eu tô com essa leg. Parece que eu só tenho essa, né? E realmente eu só tenho essa. Deixa eu contar pra vocês por quê. Porque essa leg, gente, ela é bem comprida, ó. Até lá no pé. Então, ela vem bem comprida. É a única leg que me serve desse tanto, porque as outras ficam, tipo, tudo assim, ó. Então, se vocês me verem sempre com essa leg cinza e vocês pensarem, Nossa, essa guria só tem uma leg. Sim, gente, eu só tenho uma mesmo. Então, eu lavo ela de noite e seco de manhã pra poder usar de novo. Ai, não importa. Tamo em casa. E eu só uso ela em casa mesmo. E o bom é que ela é cinza, então não pega pelo de cachorro. Porque se fosse preta, já ia estar cheio de pelo de cachorro. Aí, gente, eu tô sempre com a mesma leg, porque só tenho uma mesmo vida que segue. Tá? Vocês fingem que vocês estão vendo que é tudo diferente. Parece o guarda-roupa da Mônica, né? Tudo vestido vermelho. Não é o meu caso, mas finge que é. Agora, deixa eu virar vocês pra mim. Sobe aqui e vira aqui. Eu vou arrumar essa cara, porque eu vou levar a Pérola e o Canela pra tosar e dar banho no pet shop. Fica aqui perto de casa, inclusive, que é no Happy Dog. Desde que a gente se mudou aqui pra essa casa, a gente leva eles tomarem banho ali na Happy Dog. E a gente ama, eles adoram ir lá também. São super bem tratados, eles chamam de crianças, né? Às vezes, a moça me manda, oi, você quer agendar o banho das crianças? Aí, eu fico tão fofinho. Tipo, eu acho tão fofinho quando as pessoas tratam os nossos pets com o mesmo amor que a gente trata, né? E na Happy Dog é assim. Então, eu vou levar eles lá, tosar e dar banho. E, gente, a gente vai tosar eles pela primeira vez. Por quê? Canela e Pérola soltam muito pelo. Muito! Não é pouco, não. É muito pelo. E aí, eu vi que tosando eles, mesmo tendo pelo curto, se você tosar, eles param de perder pelo, porque aí não tem mais pelo em excesso. Faremos esse teste hoje, vamos ver como é que eles vão ficar. Tô com medo que eles fiquem muito peladinhos. Mas vamos fazer o teste, vamos ver se vai dar certo. E aí, quem sabe, vocês podem fazer nos pets de vocês, mesmo eles sendo de pelo curto, assim como os nossos Beagles. Mas eu quero arrumar essa carinha pra ir ali, né? E de tarde eu tenho que gravar vídeo também. Vou gravar vídeo de look. Me inspirei. E aí, eu vou dar só um jeitinho nessa cara, porque eu não gosto de fazer vídeo de cara lavada quando não é vlog. Quando é vlog, vocês já são de casa, vocês já estão acostumados. Mas quando é vídeo, assim, de conteúdo, look e tal, eu não gosto de fazer de cara lavada. Então, o Bruno ainda... ele teve que sair pra trabalhar, fazer um negócio e ainda não voltou. Eu vou fazer uma make basicona aqui. E aí, eu vou fazer uma make basicona aqui. Troquei de roupa, gente. Coloquei uma blusinha branca, uma calça jeans. Vou levar os cachorros no pet, na Happy Dog. E vou colocar coisa pra lavar também antes disso, antes de almoçar ainda. Eu vou colocar minhas calcinhas, bater na máquina agora. E o que eu faço? Eu sempre separo, assim, numa sacolinha, sabe? Todas as minhas calcinhas. Até tem um sutiã aqui que eu vou bater junto, tá vendo? Porque eu uso... deixa eu procurar. Eu uso sabão em pó de neném pra lavar minhas calcinhas. Aqui, ó. Este daqui. Olá. Ele é pra roupas delicadas e aí não... é antialérgico, testado dermatologicamente e tal. Então, pra lavar roupa íntima eu uso ele e não uso amaciante, tá? Então, fica a dica aí. É uma dica que vários ginecologistas já me deram pra eu sempre lavar minha calcinha separada das roupas normais e usar sempre um sabão que seja antialérgico ou testado dermatologicamente e não usar amaciante. Então, vamos lá. Vou colocar aqui pra bater. Colocar assim já tudo. Tem dois sutiãs que eu vou bater junto com as calcinhas. Tudo calcinha. E agora... bater. Quem vai passear? Ai, meu Deus! Outro. Quem que vai passear, filho? Vamos! Ai, que felicidade! Vamos passear, então. Ai, que alegria, mãe! Eu adoro passear, é! Hoje a gente vai ter franguinho empanado, que eu tô fritando. Eu sei que não é o mais indicado fritar assim na gordura, mas é o mais gostoso vocês lá de convir comigo. E aí, feijão e arroz, ó. O almoço hoje tá mais abrasileirado do que os outros dias, por causa do feijão e arroz. E aí tem saladinha também que minha mãe fez. E esse é nosso almoço de hoje. Gente, cheguei. Almocei, escovei os dentes, ajudei minha mãe a lavar a louça. E tô com o cabelo preso. Agora eu quero gravar um vídeo de looks. E aí o que eu pensei? Eu tenho aqui no Pinterest. Deixa eu catar pra vocês o Pinterest. Eu tava procurando alguns lookitos pra fazer inspiração, sabe? Ah, eu só queria ter o corpo dessas meninas, né? De resto, gente, dava um jeito. Enfim. Looks Tumblr. Umas coisas assim, diferentonas, sabe? Esse daqui eu até separei, porque eu tenho um look bem parecido com esse daqui. Enfim. Aí eu quero pegar uns lookitos assim e fazer um vídeo pra vocês de looks inspirados no Pinterest. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Só que tem que passar os lookitos, né? Então minha mãe vai me ajudar a passar o que tiver de amassado. E eu vou separar cinco lookitos pra fazer o vídeo de inspiração no Pinterest. Então agora vamos catar os looks e catar as peças. Gente, separei aqui na cama cinco looks. Então dois ali, um aqui que eu vou usar agora, dois aqui. E tô me trocando, vou gravar vídeo de lookitos. Tomei coragem, porque é um vídeo que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Às vezes passar as peças e tal. Ainda que eu escolhi peças que não estão muito amassadas, vou livrar minha mãe. Vai ter que passar, acho que só aquela camiseta branca lá mesmo. E já estou prontíssima, quer ver? O primeiro lookito é esse. Não tá pronto ainda, né? Mas eu não sei, pela programação do canal, eu não sei se vai ao ar antes o vídeo de looks. Ou o vídeo que eu tô... o vlog de agora. Então se já tiver ido ao ar, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem os lookitos que eu escolhi. E também me segue lá no Insta, que eu vou postar todos os looks por lá também, tá bom? Então esse daqui é metade de um primeiro look, não tá pronto ainda, vou terminar de arrumar. E o restante tá ali. Agora eu vou dar um pause um pouquinho aqui no vlog, pra que eu grave o vídeo de lookitos pra vocês. Gente, voltaram do pet pela ducho! Bem, olha só, a canelinha voltou assim. Diga, gente, agora eu tô esbelto! Eu não sou mais gordo, agora eu sou magrinho. O pai tá dando ração? O pai tá dando ração pra vocês se comportarem. Gente, olha só, a Happy Dog sempre coloca gravatinha neles, a pérola vem, parecendo uma árvore de Natal. E eu amo brinco, ó o brinco, colar. Tem um negócio de miacolute, um adesivo lindo na testa, né filha? Diga, eu venho cheia de coisa, a mamãe ama me ver assim. E eu sempre falo pra Judite lá da Happy Dog, eu falei, Judite pode colocar um monte de badulac, de adesivo, de brinco, de colar, que a mamãe ama, né? E agora voltaram bem tosados, pra não soltar mais pelo no sofá. Quem que vai ficar no sofá agora? É, os dois! A linguinha dele, gente! Olha essa linguinha! Ai, que gotoso o meu neném! Que gotoso o meu neném lindo! Diga, eu adorei! E eu adorei, agora eu sou mais livre, eu tenho menos pelos! Diga, pai, eu tô de olho nessa ração aqui, ó. Eu só quero... Ah, acabou! Tadinhos! Ô, foi iludido, pecado, pecado. Quer vamos jantar? Diga, gente, mas é isso! A gente tosou pra ver se pare de perder um pouco de pelo, mas se quiser tosar um pouco menos, daí passa a maquininha em outro número. A gente passou a maquininha a 10 neles, mas dá de passar a 7. Que aí não deixa o Canelinha tão pelado! Vocês acham que acabou, gente? Não acabou, são 6 horas da tarde. Já gravei vídeo, já fiz um monte de coisa. E agora estou aqui no computador, por quê? Vou enviar vídeo pra Camila editar. Tô gravando todos os dias vlog e um vídeo de conteúdo, pra ficar intercalando, né? Vamos procurar o vlog aqui, pra gente ver e mandar pra ela. Tem muito conteúdo pra ela editar. Amiga, força na peruca! E agora, vou mandar pra ela, e aí eu vou tomar banho, lavar o cabelo, tirar essa maquiagem, já que eu terminei os trabalhos de hoje. Tirar essa make, porque eu, a mãe e o Bruno vamos assistir um filminho, e depois ficar de boa. Enquanto o Bruno joga, deixa eu mostrar pra vocês que eu recebi a minha caixinha. Vocês sempre me perguntam da Glambox, sempre. E eu não indico, bem na real mesmo, gente. Se é pra falar a verdade, a gente fala. Essa caixinha de abril, eu recebi agora, final de maio. Então, eu assinei a caixinha, eu pago pela caixinha, mas agora em julho vai fazer um ano, e eu vou cancelar a minha assinatura. Eu só tô pagando porque realmente tinha a multa pra cancelar uma burocracia do capeta. Eu não gosto por quê? Porque eu assinei pra ganhar a caixinha rápido, e mostrar pra vocês as novidades. Mas o que me adianta ganhar a caixinha no dia 20 de maio, se a caixinha é de abril. Tipo assim, essa caixinha, eu tinha que receber em abril, não tinha que receber no final de maio. Já falei com eles, já abriguei, já mandei mensagem, não adiantou resolver. Então, não indico a Glambox, tá bom? Sendo bem sincerona, se é pra falar bem, a gente fala bem, mas quando é pra falar real, a gente fala real também. Eles têm um prazo de entregar, tipo, a caixa de abril até o dia 15 de maio, até a metade do próximo mês. Às vezes entregam até dia 15, o que, na minha opinião, já é meio absurdo, porque você já tá na metade do mês seguinte, já não me interessa mais a caixinha do mês passado, entendeu? Eu já tô vendo todas as influenciadoras e meninas divulgando a caixinha de maio, então minha caixinha de abril já não é mais novidade pra ninguém. Então, tipo assim, aí vem uns produtos que... Até que não tá vindo amostra grátis, então graças a Deus, porque também às vezes vem a caixa cheia de sachê, eu só passo raiva. Agora veio um shampoo, um condicionador, um creme hidratante, um sabonete e um sérum, sei lá do que, aqui que eu não vi ainda direito. Mas, tipo assim, são marcas, gente, que eu não conheço. Tipo essa Beauty Tech, eu não sei se vale a pena, se não vale, se são marcas boas. E agora eles colocaram isso daqui, ó, eles colocaram Durex aqui, tá vendo? Porque cansei de receber caixa tudo lambuzada, com o produto vaza assim, ó. Tá vendo isso aqui? Quanto que custa pra isso daqui vazar e fazer uma meleca na minha caixa inteira? Então, assim, vocês sempre me perguntam, porque vocês veem as caixinhas que eu recebo, né? E eu assino o Glambox, mas bem na real, gente, não indico, não indico mesmo. Então, uma pena, né? Tinha tudo pra dar bom, mas deu ruim. Hoje a janta vai ser por conta do mestre. Top, hein? Esse é de quem? Da mamusca. Da mamusca? Mãe, o seu tá pronto. Ai, que delícioso. Sanduíche de mortadela. Ah, tem um detalhe. Qual é o detalhe? É isso. Você vai ensinar? Aqui o orégano. Ah, você esqueceu? Aqui. A gente chega pertinho, chega pertinho. Chega pertinho. Mas é uma bichona. Vamos comer. Tá todo mundo dormindo aqui, né? Filho, no sofá, olha o outro aqui, ó. Aqui. A mamãe tá debaixo da coberta. Olha que combinação linda. E a gente tá assistindo um filme junto com a vovó, né? A vovó tá aqui do lado, mas ela não gosta de aparecer. Aí tem uma gorda dormindo aqui, né? Minha pocorruxa. O meu gordúcio aqui, né? Filho. Ai, cheira as gurias. Oi? Tudo bom, gurias? Vamos ver como é que chama o filme, que eu já esqueci. É bem legal. É de Dia das Mães. O filme chama... O Maior Amor do Mundo. É bem legal. Eu tô assistindo com a mãe. A gente tá gostando. É uma comédia... É uma comédia com drama. Ali tá escrito, né? Comédia e drama. É mais comédia do que drama, por enquanto. Mas tá bem legal de assistir. É com a Jennifer Aniston, Julia Roberts e Katie Hudson. São grandes atrizes de Hollywood. E a gente vai continuar aqui na preguiça. Deixa eu esconder esse meu pé, que não tá muito combinando no meu pijama. E aí tem a minha leitoa dormindo aqui peladinha. E a gente vai continuar assistindo o filme. Amores, já tô aqui na cama. Já assistimos o filme. O Bruno tava trabalhando, mas aí depois ele desceu assistir com a gente. Ficamos lá, a família toda no sofá. Cachorros, mamãe, papai e vovó. Todo mundo. Muito legal o filme, gente. É sobre o Dia das Mães. Muito bonitinho. O Maior Amor do Mundo. E espero que tenham gostado, gente, do vídeo de hoje. Por eu estar em casa, às vezes não tem muito que eu mostrar pra vocês. Então eu peço que vocês entendam um pouquinho. Vocês pediram muito no vídeo que... No primeiro vlog que eu postei dessa semana, que foi o vlog de segunda, que eu pedi pra vocês falarem se vocês queriam que eu gravasse vlog a semana toda ou não. E vocês falaram que sim, que vocês querem. Só que, realmente, vocês têm que entender que eu não posso sair de casa. Que ninguém pode, né? Então eu não tô saindo. Os vlogs estão sendo só em casa mesmo. Então não tem... Não é, assim, uma super rotina muito interessante pra mostrar pra vocês. Apesar de que cada dia eu faço uma coisa, né? Na segunda eu gravei vídeo. Na terça eu... Tirei as fotos do lado dos fotolivros. Amanhã eu tenho um outro projeto pra fazer que eu vou mostrar pra vocês também. Eu espero que vocês entendam e continuem me acompanhando. Não saia daqui sem se inscrever se você ainda não for inscrito no canal. E se você já for inscrito no canal, manda o link do vídeo ou manda o meu canal pra alguém, pra uma amiga, pra uma prima, pra uma tia, pra uma irmã, pra alguém, pra se inscrever aqui no canal e falar, ei, se inscreve aí, ajuda essa doida a chegar logo aí 100 mil, porque eu quero muito que a gente chegue aos 100 mil inscritos. Será que a gente chega ainda esse ano ou é sonhar muito alto? Acho que é sonhar muito alto, né? Mas... A fé não tem limite não, gente. Espero muito que vocês me ajudem a realizar esse sonho de chegar aos 100 mil. E também me segue lá no Insta, gente. Eu tô sempre papiando com vocês por lá, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!